E a Federação das Indústrias do Estado do Piauí vão inaugurar hoje uma das escolas mais modernas do Nordeste. O novo prédio do Centro de Formação Profissional Cândido Ataíde recebeu um investimento de mais de 40 milhões de reais. Quem tem mais informações sobre essa inauguração é o Júlio Medeiros, que está lá ao vivo direto do local. Boa noite, Júlio Medeiros. O que é que você já observou por aí? Oi, Beatriz. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Como você disse aí, Bia, olha só, investimento de mais de 40 milhões de reais que foram destinados na construção de toda essa estrutura que está aqui ao meu fundo. Eu estou nesse momento em um local com pouco barulho, Bia, mas eu acho que está dando para o pessoal de casa entender. Nós conversamos agora há pouco com o Zé Filho, que, diga-se de passagem, ex-governador do Estado e presidente da FIEP, que falou aí sobre essa construção, que é a antiga escola que foi fundada há mais de 50 anos. E deu lugar um novo espaço tecnológico, que é o prédio equipado aí com salas de aula, laboratórios e os recursos de aprendizagem mais atualizados do mercado. A inauguração, Beatriz, conta também daqui a pouco com várias autoridades que estiveram aqui, entre deputados, o governador do Estado, Rafael Fonteles, que também deve participar aqui dessa solenidade para a inauguração aqui desse novo prédio do Senai. Então, Beatriz, eu continuo por aqui, ainda tem muita gente que está chegando agora, várias autoridades, muita gente chega nesse momento aqui, e aí eu vou continuar por aqui e amanhã a gente traz mais informações para vocês dentro da nossa programação da TV Antena 10, na bancada Piauí, dentro da programação da TV Antena 10. E aí E aí